A melancolia da Alcateia é coisa feia Hoje sou ex-ladrão, digo 15 Melk Tamo de volta na arena, com menos um nós prossegue Não é quadrilha, é rap, tudo homem, não tem moleque Saudade Melk, Alcateia não para, avança a carinha Sua história não vai apagar, união na vitória E nem em Londrina O pesado é o DJ Samu, sabe o que faz na MPC Cada linha é pesada, não tem umidade mais pra brincar com você Cada letra estudada e trabalhada pra alojar na sua mente Uns que não absorveram a ideia, não tá mais aqui com a gente Escutaram o evangelho, só que não absorveram Preferiram ser o cara da quebrada Escutaram a molecada, abraçaram as ideias A maioria tá em cana, rejeitaram a palavra Moleque sonhando com o bem, inimigo planeja sua morte Dois manu de capuz, o final é sem sorte O final é sem sorte Vai falar que minha ideia é chata, quando aponto o caminho certo Quando falo pra cuidar das balas, que o inimigo tá sempre coberto E que o crime nunca falhou, sofrimento é seu professor Pode até falar que vai pelo amor Eu coloco minha vida em cada batida, deve ser por isso que você se identifica As consequências das suas escolhas, mostra que o atalho não é a melhor saída Não julgue pra não ser julgado, o dedo que aponta é o mesmo que atira Triste saber que muitos já se foram, tão novo perderam a vida Eu mudo pra teta, não sou poeta e nem profeta Já vi Jesus e ignorei, quadrei o primeiro que vi na reta Inconsequente passei no vale, no sofrimento vi quanto vale Só minha família que foi pro combate, sanando as dores que a vida bate Dia após dia nós segue lutando, elaborando um novo plano A nova geração e os veterano, trampando, buscando, se organizando A parte 3, foi Deus quem fez, mais uma vez Mano, Flema, Calete, Agão, código 43 Eu não posso ignorar o santo nome de Jesus Aquele que morreu por nós, que foi pregado numa gruma Suas palavras sagradas, é fonte de vida que nos conduz Eu já vaguei pelas trevas, mas hoje eu busco a luz A, L, C, A, D, E, I, A Alcatéia Mano, Flema, Maga, Pateta Fiquei saindo outra vez Paraná, na, na, na Alcatéia, porte 3 Pela cabeça dos outros, é só viúlio Olho por ouro é o peixe mais caro que o molho E terra de cego, rei, não vem com visão de caolho Primeiro de agosto, tá roubando de novo Escorre sangue, mundo já esvagira o money Na busca do melhor recebe o pior crime, nós super nani Tiro de bala traçante, as ruas de barro não vem de embalo Da lama que vende amante De pequeno o roteiro aqui no gueto Mudaram os personagens, mas é o mesmo final Passageiro desde o peso, a fraqueza da minha carne Não compare com o espiritual, é carinha Tempo passa, mundo acaba e nós aqui Pateta, Tiagão, Mano, Flema, Samu fez aquele beat que Nós prosseguimos na pista azul Na zona sul só tem moleque bom E por ali realidade, ô Lulu É o fim dos tempos, é o Armageddon Para os carinha registrar o M Mata de teste por mais que ele reme É o Pokémon na fuga da PM Quando descobre a verdade ele treme A nossa vida é um plano de Deus Jesus te ama, poucos recebeu E até chorando a gente prossegue Em nome do rap do amigo meu Quem numa trilha sanguenta percorre Se deslizar logo em seguida Mãe Mas a certeza é pra quem tá no corre Que o perdão e a fé te socorrem É o que Zedel que não me dá Bíblia Deus deu o dom, ele desenvolvia Se tem o pão, ele dividiria A mesma fita que Jesus faria Dinamite, ele que fez o beat Sempre brincou com o fio desencapado Sempre será irmão do primo It Logo nós vamos tá junto aliado Não sou dono da verdade Mas eu sou filho do dono Vencendo o sono Vários queria dormir E nunca mais acordar Sigo compondo A-L-C-A-D-E-I-A Alcatéia Plá, plá, plá Mano Flair, marca pra teta Fiquem saindo outra vez Paraná, naná, naná Alcatéia parte 3 A-L-C-A-D-E-I-A Alcatéia Plá, plá, plá Mano Flair, marca pra teta Fiquem saindo outra vez Paraná, naná, naná Alcatéia parte 3